Então, por exemplo, o Black Box não pega. O seu Black Box, se você tiver usando, o hack você utiliza, não sei se o seu é VIP, se o seu é aquele free, não sei qual que é o seu hack, mas o Black Box não pega o seu, você jogando, por exemplo, o jogo que tá na moda agora? É bem engraçado isso aí, porque esses anti-seeker jogos aí, e principalmente isso que eu uso nesse jogo, é muito falho, muito falho mesmo. Dá pra usar, dá pra se aprofundar bastante. É muito falho o Black Box, e o anti-seeker também. Porque, então, essa é uma das perguntas que a gente ia fazer aqui, porque, tipo, é estranho, tem pessoas que, eu não sei se é o mesmo que você utiliza, pessoas que acabam pegando top global, entendeu? De uma maneira absurda. Tem uns que caem na partida e já matam geral, entendeu? E não leva ban. Até hoje ninguém entende por que o cara não leva ban, que tá praticamente visível, né? O cara que mata geral ali, várias denúncias. Às vezes, algum influenciador pega a ideia do cara, passa pra equipe, né? Da empresa do game, e não leva ban, cara. É uma falha mesmo, ou é tipo que os caras não conseguiu ver alguma prova mais pior do que matar 30 na partida? O sistema é falho, certo? Provas, eles têm. Agora, se eles quiserem se aprofundar e querem prejudicar o uso do hack, sim, eles conseguem fazer isso. Enquanto o sistema tá falho, a gente pega a torreta e usa aí o máximo benefício do hack aí. Você que viu os cortes aí, que foi postar algum corte aí, pega o link do canal Godwins e põe na descrição pra dar uma fortalecida também. Vocês podem pegar o corte tranquilo, não vai ter strike, direitos autorais, nada. A gente não vai fazer nada. Só que se você pegar algum corte aqui, coloca o link do canal Godwins também pra você poder estar ajudando o canal também, beleza? Lembrando que é na Twitch, galera, que sai o ao vivo. Deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Obrigado você que assistiu, agradeço mesmo. E até o próximo. Tamo junto.